Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte revelaram esta quinta-feira pela primeira vez o cargo oficial de Kim Yo-yong, irmã mais nova do dirigente norte-coreano Kim Jong-un, citando-a como subdiretora de um departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores. O Estatuto de Kim Yo-yong na hierarquia do regime norte-coreano tem sido alvo de conjeturas desde que apareceu em público pela primeira vez em dezembro de 2011 durante o funeral do pai. Analistas acreditam que, apesar do relativamente discreto cargo no seio do Partido Único, aos 27 anos a jovem Kim tem elevada influência nas altas esferas do poder da Coreia do Norte, tal como da outrora influente Kim Yo-yong, irmã e conselheira próxima do seu pai Kim Yo-yong.